Fala galerinha, belezinha com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Linha de Aposta. Meu nome é Augusto Coelho e hoje vou falar pra vocês a verdade. É possível mesmo ganhar dinheiro com as apostas esportivas? Ou é mito isso aí? Depois da vinheta, se liga. Então pessoal, se você tem essa dúvida e for perguntar pras pessoas lá, existem três tipos de pessoas que vão te responder isso. Aquela pessoa que não entende nada de aposta, nunca mexeu, e na cabeça dela a aposta esportiva é jogo de azar, é loteria. Sai dessa, vai virar um viciado, não tem como você ganhar dinheiro com as apostas esportivas. A casa sempre ganha. E vou dizer, em um ponto ela tá certa, a casa sempre ganha. É claro, cara, a casa de aposta, se ela não ganhasse, ela não estaria existindo até hoje. Então elas ganham dinheiro sim, e muito. Mas pera lá, vamos seguir. Existe um segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que entra nas apostas esportivas e no início começa a ganhar muito dinheiro. Cara, esse cara vai falar, porra, ganha dinheiro pra caramba, velho. É muito fácil. Entra aí, cara, eu entrei, tem um mês aqui, comecei com 500 reais, comecei com mil reais, já tripliquei meu dinheiro, cara. É muito bom, é muito bom. Essa pessoa geralmente tem pouco tempo, né? Ou ela ganhou dinheiro seguindo alguém, que tá com um grupo VPI top, né? Ela conseguiu fazer uma múltipla, acertar uma múltipla e tudo mais. Aí, porra, fez dinheiro pra caramba. Só que essa pessoa, provavelmente, ou ela parou por aí, ganhou dinheiro e depois largou, ou ela devolveu tudo pro mercado mais pra frente. Porque, como eu falei, a casa sempre ganha. E isso não está errado. Realmente, a casa sempre ganha. Vamos lá. Então essa pessoa vai ter perdido boa parte do dinheiro, então ela vai falar, ela vai ter razão. Cara, ganha dinheiro? Ganha. Ela tem razão. Ela ganhou dinheiro, como ela vai falar que não ganha. Mas, e aí? E no longo prazo? Esse dinheiro tudo, ela devolve? Tem pessoas que sim, tem pessoas que aprendem. Enfim, tem várias situações aí. E existe o terceiro tipo de pessoa que vai poder te responder se nas apostas esportivas é possível ganhar dinheiro. São as pessoas que estão dentro. As pessoas que já trabalham há mais tempo, as pessoas que estão no mercado e já entendem como é que funciona todo esse sistema. Então o que acontece? As pessoas vão te responder. Sim, é possível ganhar dinheiro com as apostas esportivas. Porém, não é fácil. Cara, e esse é o detalhe. Se eu for te falar pra quem você deve ouvir, é óbvio que eu vou dizer pra ouvir essas pessoas. Por quê? Porque não existe nada na vida que seja fácil. Ah, ganha dinheiro fácil. Ah, tome uma árvore aqui, plante e ela vai te dar dinheiro. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Existem pessoas que se dão bem em certos ramos e conseguem fazer dinheiro com mais facilidades que outras. Mas todas precisam se dedicar, estudar, se especializar. Bacana? E eu falei aqui, pessoal, que a casa sempre ganha, né? Falei duas vezes o que a casa sempre ganha. E aí você perguntou, óbvio, então se a casa sempre ganha, como que eu posso ganhar dinheiro com as apostas esportivas? Cara, existe uma coisa. Que a casa sempre ganha. E aqui no vídeo, no YouTube, aqui no nosso canal, tem vários vídeos falando sobre isso, sobre o Juice e tal. A casa sempre ganha, por quê? Porque ela coloca uma margem, ela coloca uma porcentagem. Como se fosse uma comissão, entende? Que ela coloca embutida nas apostas, nas cotações, que as pessoas vão apostando de qualquer lado, não importa onde, ela sempre vai ganhar essa porcentagem pra ela. Então, quanto mais dinheiro entrar dentro da casa de aposta, mais ela vai ganhar. Entende? Mas o seguinte, os apostadores, então, como que eles fazem pra ganhar? Cara, as casas de aposta, elas cometem erros, entre aspas, né, desajustes nessas cotações. E muitas vezes, as cotações não representam a realidade daquele evento, né, a chance daquele evento acontecer. E sem me alongar muito, aprofundar muito nesse tema, até porque esse vídeo é pra você que tá chegando agora, os apostadores profissionais, eles buscam esses desajustes, entende? Que a gente chama de apostar com valor. Eles encontram esses valores desajustados e fazem suas apostas lá. E no longo prazo, eles meio que conseguem essa porcentagem, essa comissão, né, vou dizer assim, pro lado dele, é favorável a ele, entendeu? E não a casa de aposta. Existe também, pessoal, dentro das apostas fortivas, as pessoas que trabalham entendendo o mercado. Cara, quando você entra nas apostas fortivas e se aprofunda no tema, muitas vezes você vai olhar, cara, isso aqui tem muito a ver com uma bolsa de valores, por exemplo. Você entende mercado, movimentos de linhas, você pega as cotações altas, depois vende baixa, o trader faz isso ao vivo, durante o jogo, às vezes até antes do jogo. Então existem muitas formas de você, profissionalmente, ganhar dinheiro com as apostas esportivas, entende? Mas, em primeiro lugar, você tem que saber que você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, porque não é fácil, entende? Não é fácil. E digo mais pra vocês, pessoal, pra ganhar dinheiro com as apostas esportivas, viver disso, né, ou fazer uma renda extra, que seja um investimento, as pessoas, você pode estar pensando, cara, então eu tenho que ter alguma coisa, tem que ser bom em futebol, tem que conhecer muito do esporte. Cara, não precisa, não precisa você ser, ah, eu entendo muito de futebol, e se eu entendo muito, eu sei quando vai sair um gol, e aí eu faço minha aposta e ganho dinheiro. Não, não tem a ver com isso. Vários vídeos aqui também no canal, eu falo isso, eu sempre bato nessa tecla. As apostas esportivas profissionais, elas não estão relacionadas a você acertar, saber quem vai ganhar, saber quando que vai sair o gol. Não é previsão, você não vai prever isso, tem a ver com o mercado, tem a ver com preços, entende? E aí você começa a entender que as apostas esportivas é uma forma de investimento. Você trabalha com cotações, com variação de cotações, certo? Pra que lado vai entrar o dinheiro, como que o mercado funciona, pra que lado ele desloca. Então todo esse conhecimento que já é mais aprofundado, eu não vou entrar em detalhes aqui, ou se você quiser mais conteúdo, tem aqui no canal também, né? É a partir daí que os grandes profissionais das apostas esportivas, seja trader, seja panter, é aí que eles estão instalados, e é aí que eles conseguem tirar o dinheiro deles, seja investimento, ou seja até viver das apostas. Beleza, pessoal? Então sim, é possível sim, mas eu já deixo aqui bem claro que é pra trazer honestidade pra vocês. Vai ter que estudar, não é fácil, entendeu? Muita gente ganha dinheiro fácil com as apostas, ganham. Mas quanto tempo elas duram? Não sei, entende? Então fica a dica pra vocês aí. Então se vocês quiserem entrar nas apostas esportivas, quiserem conhecer mais esse universo, aqui no canal tem muito conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente, a gente grava um vídeo, responde pra você no direct, no Instagram, por e-mail, seja por onde for. Bacana? E tem muito canal aí, muito bom também, com conteúdos bacanas pra vocês sobre as apostas esportivas, que vão te tirar toda essa dúvida que você tem na cabeça. Bacana, pessoal? Então, muito obrigado por mais um vídeo aí estar com a gente, beleza? Compartilha com seus amigos aí, acaba com esse mito do pessoal que tá falando que ah, é só vício, sai desse mundo aí, manda esse vídeo pro cara pra ele entender melhor que aqui não é loteria, acha que o Palmeiras vai ganhar, acha que o Flamengo vai ganhar e pronto, não é bem assim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você é novo e vamos pra cima. Tem mais vídeo aí vindo pela semana que vem. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.